Oi filha. Oi. O que você vai querer mesmo? Aquela aranha de cima. Vamos lá buscar então? Vamos. Vai. Vamos. Ó, só que eu vou sozinha e você fica aí, tá bom? Tá. Tchau. Três, ação. A aranha tava aqui, não achei nada, porque a aranha ia embora. Ação. Três, ação. Oi filha. Oi pai. Ah, eu não achei a sua aranha. Sim. Mas a gente vai, depois a gente procura, a gente volta lá para o outro lugar, tá bom? Tá. Então tá bom. Isso, ação. Ação. Verônica, você escutou? Por que você arraquei isso que caiu lá fora? Vamos ver. Vamos ver a aranha. O que você... É. Urra. ULlha. ULlha. ULha. O que é isso? 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 O que é isso?